Sou cliente do Itaú. O Itaú, praticamente hoje, os gerentes de todos os bancos, não tem autonomia mais. Ah, o meu gerente me deu crédito. O meu gerente não deu crédito nenhum. Quem deu crédito foi a área de crédito que aprovou o crédito no seu cadastro, o seu gerente clicou no botãozinho lá e viu que você tinha crédito disponível, veio a listagem e ele ligou pra você. Olha, João, consegui um crédito pra você. O gerente fala isso justamente pra ganhar você. Só que no fundo, no fundo, não foi ele. Foi a área de crédito que aprovou baseado no seu relacionamento. É muito comum alguém do Itaú ligar pra você e falar, ah, consegui pra você um crédito. Vocês acham que o gerente de um banco hoje tem tempo, com milhões de clientes na carteira, de ligar pra um cliente e falar que conseguiu crédito pra você? Você acha que ele tava ali realmente sentado cuidando da sua carteira? E conta um gerente que faz isso. Que ele fica monitorando o histórico de investimentos o tempo todo na linha da Bolsa. E aí ele fala pra você, olha, José, consegui pra você um crédito. Não foi isso. Foi a área de crédito que te mandou um link de aprovação na listagem, ele viu que é você, ele te conhece, ligou pra você e falou, ó, consegui pra você. Então, você vai ver muito isso, né, sobre o crédito atrelado ao relacionamento. Quanto mais você se relaciona com a instituição financeira, mais crédito você terá. Financiamento imobiliário, financiamento de veículo, por exemplo, tá? Eu sou cliente do banco BV, mas eu nunca usei a BV. Só que eu sou cliente do banco BV atrelado ao Banco Neon. E eu tenho cartão de crédito do Banco Neon. O Banco BV, por exemplo, me manda direto isso aqui, ó, dá uma olhadinha. Aproveite que você tem 80 mil crédito pré-aprovado, Leandro, para conquistar o seu veículo, faça uma simulação aqui. Vai aprovar tranquilamente. Já tá pré-aprovado pelo meu CPF. 80 mil reais de crédito pra comprar um veículo. E como que você justifica isso referente a isso? Porque existe o birô. Eu fui contemplado a um consórcio. Eu fui contemplado a um consórcio de 30 mil reais. Que eu peguei com a Adin. Esses 30 mil reais, eu tinha um carro. O que eu fiz? Fui na concessionária, dei o consórcio, 30 mil reais, carta de crédito e troquei de carro. No que eu troquei de carro, existe todo um sistema de crédito. Consulta a Serasa, faz isso, aquilo, outro. Troquei o seguro do carro. As empresas que mexem com isso, fica antenada ao sistema. O sistema é alimentado pra quê? O CPF do Leandro foi consultado. O CPF do Leandro trocou de carro. Tudo é amarrado um ao outro. O que acontece? Me oferece crédito pra carro. Se eu começar agora a pesquisar casa pelo Santander, pelo Bradesco, eu vou receber notificação de crédito pré-aprovado de financiamento imobiliário. Por quê? Porque eles sabem que eu estou atrás de comprar uma casa. E como o meu histórico é bom, o meu histórico é positivo, então eles me oferecem crédito. E o mesmo é com vocês. Se você tem um histórico bom, de bom pagador, você não está no SPC. Você não fica o tempo todo consultando o CPF, ou seja, pedindo crédito o tempo todo. porque é muito comum você estar na internet e ficar ouvindo assim, pede o cartão do... pede isso aqui, pede o cartão do Porto Seguro Gold e depois você pede o cartão do Extra, depois pede o cartão do Pão de Açúcar, que você vai ser aprovado. Você vai ouvir muito isso. Você vai ouvir muito isso, que o melhor cartão para mim é o cartão Diners. Porque você tem ele. Você vai ouvir assim muito que o melhor cartão é o Pão de Açúcar. Porque você vai ouvir que o Pão de Açúcar é um cartão difícil de conseguir, mas é o que mais pontua. Você vai ouvir muito falar assim que o melhor cartão do Brasil é o cartão do Pão de Açúcar do Itaú. Que o melhor cartão estratégico é o Diners. Você vai ver isso muito. Até ontem, até o dia 20 de novembro, você deve ouvir alguém falar para vocês que o melhor cartão de se usar hoje é o Diners do Bradesco. A partir do dia 20 de novembro, você vai ver essas mesmas pessoas falando que o cartão Diners do Bradesco é o melhor mudar para outro cartão de crédito. E eu nunca falei que o cartão Diners do Bradesco é o melhor cartão. Nunca. E já falei várias vezes que a maioria que tem esse cartão é através de consultores de Bradesco. E assim sucessivamente. Por que que pelo consultor do Bradesco eu consigo um cartão do Bradesco e pela agência eu não consigo? Por que que pelo site do Bradesco eu peço reprovado e quando eu peço pelo consultor eu sou aprovado? Porque é a estratégia do Bradesco. Os consultores, teoricamente, eles enxergam você presencial. O site não. Os consultores, teoricamente, ele foi em loco conhecer onde você trabalha, onde você vive. Ele pegou seus documentos, foi checado tudo. Então, existe sim uma análise diferenciada quando é pelos consultores, quando é pelo site. Por isso que alguns de vocês são aprovados pelo consultor e não pela agência. O gerente não vai pegar, por exemplo, faturas de extrato bancário, fatura de cartão de crédito para aprovar cartão. Mas o consultor, sim, faz isso. Então, por isso que é comum isso acontecer. Tá certo? Leandro, eu tenho o consultor lá e me aprovou um cartão do American Express do Bradesco e um Visa Infinite do Bradesco. Eu posso ter mais um cartão do Bradesco? Cara, pelo consultor existe uma regra de dois cartões de alta renda. Pelo Bradesco, não existe isso. Então, na agência, eu posso ter todos os cartões do Bradesco. Pelos consultores, não. Mas se eu peguei dois cartões de alta renda no Bradesco, o meu risco aumenta? Pode ser levado dependendo da renda que você cadastrou, dependendo do limite que eles tiveram. E pode ser que o gerente fale para você que você está muito bem servido de crédito. Leandro, eu tenho uma renda de dois mil reais. Eu posso ter um cartão plátino do Itaú? Lógico que pode. Eu ganho dois mil reais e tenho um cartão plátino do BRB? Lógico que pode. Eu posso ter um cartão Visa Infinite da XP sendo um cliente que ganha mil e quinhentos reais? Lógico que pode. Porque dependendo da instituição financeira, ela não atrela a renda ao cartão de crédito. Vocês acham, por exemplo, que o Banco Inter te dá um cartão Black atrelado a cartão de crédito? A sua renda? Você acha que a XP confere sua renda versus o cartão que está aprovando? Então, baseado a tudo isso que eu estou falando para vocês, vocês vão criando esse laço histórico com cada instituição financeira. Tendo Score Bom de mercado. Score Bom internamente. Não está endividado. Não tem crédito sobrando no mercado. Você é um cliente que controla financeiramente todos os seus passos. cara, é normal você ter um cartão de crédito bom, com limite alto, tendo educação financeira. E aí